Salve, salve galerinha, vem de chegar de vocês, vamos chegando, vamos chegando, é oitavas de final, tá aí pra vocês as oitavas de final, quem vai enfrentar quem? Flamengo vai enfrentar o Esporte Cristal fora de casa, praticamente todos os times brasileiros, com exceção do Fortaleza, né, Fortaleza vai jogar em casa, mas o resto dos times brasileiros aqui ó, na coluna da direita, vão jogar fora de casa. Vamos tá iniciando o jogo então, tá pegando o Esporte Cristal fora de casa, tamo com o nosso time titular aí, então vamos tentar levar uma boa vantagem. Vamos lá, o Esporte Cristal trouxe o jogo com o Mineirão, bom pra nós né, vou tá pulando a entrada aqui galera, pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Beleza, oitavas de final, episódio 4, vamos lá, começou as oitavas de final, vambora, vamos tentar fazer um bom jogo aí, nas oitavas, sabemos que não vai ser fácil, na teoria o Flamengo tem um time melhor, mas na prática vem errando muito. Olha só, boa oportunidade agora pro Vitinho, hein, chutou Vitinho, gol, vestir rubro negro não tem pra ninguém, Vitinho, que parecia ser improvável aí ó, aconteceu. Vamos ver quantos minutos de jogo, 3 minutos de jogo, por essa o Esporte Cristal não esperava, tenho certeza absoluta disso, e nem eu. Ah, vamos lá, vamos jogar, é Libertadores amigo, não tem jogo fácil, mas vamos lá, abrimos o placar, agora temos que ficar esperto, que o Esporte Cristal vai vir com tudo, vai vir babando, jogando em casa ainda. Olha só, falha de marcação, chegou o zagueiro ali pra consertar. Guilharão, bora Guilharão, bora jogar, meu filho, tá devendo, hein, fez alguns gols aí, mas nem só de gol, viu, jogador, tem que se apresentar bem. Bruno Henrique, deixa a bola sair não, Bruno Henrique, já viu ali alguém passando, quem é, Everton Ribeiro, olha só, Gabigol tá na área, vai chutar pro Gabigol, zolou a bola. Meu Deus do céu, que jogada linda. Gabigol tinha tudo pra matar, essa ele não costuma perder não, mas hoje aí perdeu, vamos lá. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quarto episódio, fica aí ligadinho, hoje vai ser dois jogos, o jogo de ida e o jogo da volta, o jogo de ida já tá rolando. O jogo da volta vai ser em casa e daí nós vamos saber se a gente vai se classificar ou não e depois a gente vai estar olhando os outros signos brasileiros, né. Quem se classificou, quem passou, tá as quartas, vamos ver. Primeiro a gente tem que fazer nessa parte, que tá 1x0. Aos três minutos de jogo, Vitinha abriu o placar. Olha só, linda jogada ali, o Gabigol marca, o Gabigol faz pressão. Não, o que é que é isso? O jogador cai no chão, ele se lamenta, que erro grotesco. A marcação, pressão, mais uma vez funcionou. E o jogador do Sporting Cristal não suportou, entregou. O goleiro ficou sem reação. Ele ficou pensando, o que aconteceu com esse jogador? Tá lá, entregaram a paçoca pra nós. Falou assim, quer uma moreninha do Rio? Quer uma paçoca conhecida lá, no Rio de Janeiro? Falei, quero. Marcação, pressão, funcionando, galera. Muito bom tá jogando com a marcação, pressão, porque você erra, você força o erro do adversário. Agora, tem que ficar ligado pra defesa, né. Se eles arrancam ali, contra-ataque, e você fica vulnerável. Se o jogador não consegue acompanhar, a chance de gol é alta. Lá vem eles trabalhando, e conseguiram o escanteio. Conseguiram não, o último toque foi deles. Vamos lá, primeiro gol foi gol bonito. O segundo foi um erro grotesco. O que tá me parecendo aqui, gente, é que eles acusaram o golpe. Sentiram o gol. Mas temos que ficar esperto, né. Às vezes pode fingir de morto. Olha só, lá vem eles. Davi Luiz, soberano ali. Toda experiência de Copa do Mundo, ter rodado esse mundo todo aí, jogando bola. Desarmou. Ele sai jogando. De arrascaeta. Tenta o lançamento de bola, não consegue, não acha nada. Torcida do Maracanã, torcida do Flamengo, feliz da vida, cantando. Lançamento de bola do Bruno Henrique, foi muito forte. Ninguém conseguiu chegar. Muito obrigado aí, todo mundo que tá assistindo. Lavar o Gabriel Barbosa, mandou o chute. Sentou o canudo, a bola não pegou muita força. Não deu nada. Lá vem eles aí, ó. O perigo é tá aí, ó. O perigo tá aí. Rodrigo Caio já saiu no combate, falhou, voltou, se redimiu. E é escanteio pra eles. Ir a zaga do Flamengo. Sobra de bola do Sporting Cristal. Tentou o chute. Ficou travado na marcação do Flamengo. De novo. Chegou o Flamengo, tirou e tirou parcialmente. Vamos tirar essa bola daí, gente. Vamos sair jogando. Cadê o tic-tac? Olha só. Lindo toque de bola ali. Ilharão. O companheiro Vitor Ribeiro. Olha o Viti. Deixa aqui pro Isla. Olha o Isla. Invadiu a grande área o Isla. Rolou a bola pra ele. Ninguém já chegou. Gol do Flamengo. Marcação, pressão agora. Na saída de bola. Vamos ver se ele se entrega de novo. Olha só. Entregou de novo. Entregou de novo. Deixou nos pés ali. Do Gabigol. Meteu ali a bomba. Ficou na zaga. Vamos lá. Bruno Henrique, Gabigol. Gabigol, Bruno Henrique. Vamos lá. Olha só, falha de marcação Gol do capitão aí Do Esporte Cristal, Fernandes Abre o placar pro time do Esporte Cristal Numa falha de marcação grotesca Olha lá, foi do Davi Luiz Foi do Davi Luiz Falhou na marcação Davi Luiz Parece que foi o Iro, não sei quem foi O Esporte Cristal de Luiz Bom, o Esporte Cristal falhou lá Entregou o segundo gol pra nós Acho que teve uma falha também E agora complica a nossa situação Mas tem o jogo da volta ainda, galera Vamos estar ligados aí, tem o jogo da volta Foi o jogo da volta, galera Tá ligado Esse é o jogo da ida Vai acabar o primeiro tempo Final de papo Flamengo tem dois Fez um O outro eles entregaram E agora na falha de marcação ali A bola sobrou com o jogador deles Eles não perdoaram Tá aí, ó Melhor de momento pra vocês Jogada de velocidade Do Flamengo Que é a característica dele Sobrou pra Vitinho Vitinho mandou pro gol Golaço Tivemos mais alguns momentos aí De perigo Linda jogada de bola aí, ó Gabigol tinha tudo pra fazer esse gol Lindo passe ali, ó Do Bruno Henrique Mais chances aí deles, ó Agora eu acho que aí É o gol do Gabigol Não sei, vamos ver Não, o Gabigol chuta de fora Não acha nada Agora É o gol deles Olha lá, ó Falhou a marcação Diego Alves saiu Só deu um totózinho por cima Do Diego Alves, coitado Olha só Já era Vamos lá Dá dois a um Segundo tempo do primeiro jogo Das oitavas de final Beleza? Não ouso tocar aí Não ouso mudar de canal Não ouso fazer nada No seu celular Só segure e assista Porque depois Nós vamos estar pegando O segundo jogo E aí nós vamos saber Se a gente vai se classificar Como é que está A classificação dos outros times Quem a gente vai pegar No próximo episódio Então fique ligadinho aí, galera Já estava impedido ali O Bruno Henrique Mais uma vez O Bruno Henrique Não vem fazendo Uma boa partida Lá vem eles Um vezinho para o ataque Eu fico até com medo Olha só Limpou todo mundo Chutou para o gol Diego Alves E primeiro a marca Ah, meu Deus do céu Gol De novo ele Fernandes É o segundo gol Empata Para o Sporting Cristal O primeiro gol Foi uma falha O segundo gol Vejam aí comigo Como foi Chutou Diego Alves Defendeu Mas a bola ainda Sobrou para ele Diego Alves Ao invés de espalmar Para o lado Espalmou para o meio Mas ele não esperava Aquela pancada A pancada veio tão rápida Que ele não teve tempo De pensar Só rebateu a bola Então agora ficou complicado Galera Agora complicou Está 2x2 Vamos ter que levar O jogo aí Vamos ter que ganhar Lá em casa Vamos ter que ganhar No Maracanã Everton Ribeiro Arriscou o chute A bola não saiu Por incrível que pareça A bola pegou um arroz Que não saiu Caiu o Fernandes Autor dos dois gols Do Sporting Cristal Estou falando Na teoria O Flamengo tem um time melhor Mas na prática O que está acontecendo 2x2 Empatamos Mas eles Abrimos o placar Viramos Eles fizeram 2x1 E 2x2 Agora Primeiro gol Uma falha Grotesca Do nosso zagueiro Não sei quem foi Vou ter que dar uma olhada Depois Vamos lá Vamos lá Agora Quem sabe Nos pés De Gabriel Barbosa Ele vai para o pé Que não é a boa Chutou E o goleiro Defendeu A torcida incentiva Vem Bruno Henrique Apagado no jogo Bruno Henrique Quem sabe Dali ele manda a pamba Mandou-lhe a pancada O goleiro pegou A zaga afastou De primeiro momento Vai sobrar a bola Sobra de bola deles Mandar para frente Juntou ali Verrascaeta Dominar Olha só Agora Olha o perigo Agora sim Tiramos dali Forte em cristal Começa a crescer No jogo Depois do gol De empate Selimar Lá vem eles De novo Forte em cristal Olha só o perigo Chutou para o gol O chuteou para fora Vamos lá E isso aqui não é baixo E isso aqui é pra ver Forte em cristal Agora fechadinho E saindo nos contra-ataques Com perigo Vamos lá Passa alguém Felipe Luiz Demorou passar Agora sim Felipe Luiz Oportunidade de jogar Na grande área Quem sobe Não chega ninguém A bola sobra para eles Olha o perigo Felipe Luiz Não consegue acompanhar Meu Deus do céu Vai ter que vir Um zagueiro dar o combate Eles recuam a bola Que fica melhor para nós Eu acho que eles estão Querendo levar Esse 2x2 Para o Maracanã E segurar o jogo lá Vamos lá Vamos tirar daí Gente Olha o bate-cabeça Bate-cabeça Chutou para o gol O Diego Alves pega Rapaz Rapaz Estou falando para vocês Rapaz É doce Mas não é mole Não Chegou a leve Então o Ribeiro Chegou fazendo falta O jogo está difícil Está dramático O jogo fora de casa 2x2 É um bom placar Mas depende do que vai acontecer No Maracanã No jogo de volta Que eles vão acompanhar aqui Neste vídeo galera Beleza São dois jogos hoje Esse é o primeiro Aí agora Bruno Henrique Tem a oportunidade De se redimir Bruno Henrique Já lançou para o meio Da área Mandou-lhe a bomba É a bola Que golaço Que golaço Se consagra Aparece Tira a tanhaca Bruno Henrique Vestirro Brunego não tem pra ninguém Eu tinha falado pra vocês E ele rabiscou pro meio da área E mandou-lhe a bomba pro gol Sem chance de defesa para o goleiro Do Sporting Cristal Agora o Flamengo tem 3 O Sporting Cristal Tem 2, um jogo dramático Meus amigos, não tá chegando agora Não viu, depois é só voltar um pouquinho o vídeo Jogo dramático Primeiro jogo de ida na casa do Sporting Cristal Jogo dramático Abrimos o placar Ampliamos Eles diminuíram, empataram E agora nos pés do Bruno Henrique No finalzinho do jogo Nós vamos levar uma pequena vantagem Pro jogo de volta Maracanã Vai acabar o jogo Talvez o último Agora sim A bola é nossa Fim de papo 3x2 Bruno Henrique Um gol contra E um gol Outro gol Tá aí Jogador ali em destaque do Sporting Cristal Foi o que fez 2 gols Dados individuais Dados individuais Todo mundo ali Nota 6 De Arrascaeta 7 Gabriel Barbosa 7 Do time deles aí Aqui ó Aqui o camisa 9 deles aqui Que fez 2 gols Olha lá ó A equipe acabou perdendo Mas provou o quão poderoso é na frente do gol O Milton Maciel Incomodou a defesa adversária Invadindo sempre pela esquerda Vamos ver o que eles falam aqui Dos nossos jogadores A nossa análise Gabriel Barbosa Confundiu bem a defesa adversária Com passes imprevisíveis Verdade Concordo Bruno Henrique Mostrou todo o seu talento Quando o time mais precisou dele Verdade Foi ele que fez o terceiro gol O gol do desempate Vitinho Elevou bastante o espírito do time Marcando o primeiro gol Belíssimamente Aí tá vendo Essas são as análises aí Dos comentaristas Everton Ribeiro Não tem nada a falar do Everton Ribeiro De Arrascaeta Confundiu bem a defesa adversária Com passes imprevisíveis Filharão Não tem nada pra falar dele Rodrigo Caio Nem ninguém Que não é todo mundo Que eles falam também Então agora galera É o jogo de volta Beleza? Vamos lá Vamos ir pro jogo de volta Depois eu falo pra vocês Depois eu vou dar uma olhada lá Pra ver Na verdade Vamos dar uma olhada agora Tá aí ó Atlético Paranaense Saiu na frente 5x1 no Argentino Júnior Primeiro jogo Flamengo 3x2 São Paulo 3x2 Atlético Mineiro 2x0 River Plate 1x0 Em cima do Fortaleza Corinthians 3x1 Em cima do Boca Juniors Olha isso Corinthians 3x1 Em cima do Boca Juniors Red Bull Bragantino O Racing fez 3x1 No Red Bull Bragantino E o Palmeiras Tá aí ó 1x1 Com o Nacional Quem diria em Palmeiras Essa foi a primeira rodada Agora é a hora da verdade Agora nós vamos jogar em casa Então com uma pequena vantagem aí Gente Tá tirando Davi Luiz Que tal em Aca Desculpa aí galera Perdão Perdão Tomei resfriado Neleza E o Pireira Na zaga Meu Deus do céu Só lascou aqui Diego Andrés Pereira Estou cansado Vou botar o Thiago Maia Pitinho Vamos ver se Botar o Michael Boa Vamos lá então Agora É no Maraca Que a gente vai ter que estar decidindo A torcida cobra Nós queremos respeito Vamos lá Não está pulando aqui gente Para não alongar muito o jogo Vocês desculpem aí pela minha voz Estou meio resfriado Mas vamos lá Vamos embora Primeiro jogo Fora de casa 3x2 Agora não podemos errar Acompanha aí gente Depois desse jogo aqui A gente vai descobrir quem passou para as quartas Quem ficou Se a gente vai passar se a gente não vai Isso ainda está decidido Não está decidido ainda Não está decidido ainda Está um belo chute do Arrascaeta Que foi para fora Então como eu estava falando para vocês Não está decidido ainda Está 3x2 para nós Mas porém Nossa Zaga está falhando muito O time não está um time O time não está o time original Não está o time O time titular Vamos tentar buscar Parece que o Sporting Cristal Veio com bastante consciência Com o Maracanã Sabendo o que eles iam enfrentar Vamos embora A bola é nossa A casa é nossa Mas tem que fazer o mando de campo Vem Gabriel Barbosa Vem costurando todo mundo Gabriel Barbosa Vai chutar para o gol Tirou do goleiro Mas acabou tirando muito também Vamos ver no replay Não é a perna boa dele A perna boa dele é a canhota Olha o Bruno Henrique Destaque aí na última partida Foi o que fez o gol de desempate Está ele e o Bruno Henrique Vai tentar fazer o mesmo Rabiscou para um lado Rabiscou para o outro Mandou para o gol Não foi feliz na jogada Desculpa aí galerinha Pela minha voz Ter ficado ruim Irrepentidamente Mas estamos aí Vamos lá Vamos finalizar esse episódio 4 Oitavas de final É o jogo da volta No Maraca Está 3x2 para nós No agregado 3x2 para nós Lá vem eles Tocando bola Passou pela marcação Como se não tivesse ninguém Está aí um ponto negativo O time do Flamengo Não consegue marcar bem Assim como na vida real Olha só A bola sobrou para eles Diego Alves Salva o time Mas de novo a falha zaga Diego Alves hoje vai ter trabalho Vai ter trabalho o Diego Alves Chegou ali o Isla Fazendo falta Tira dali a zaga Salva para Gabriel Barbosa Ele vai na raça Ele vai no coração Ele vai com a torcida Aqui nós estamos no Maracanã Olha só Tem oportunidade de fazer o gol Tentou tirar do goleiro O goleiro foi mais esperto que ele Perdeu mais uma vez o gol aí Ele não tem costume de perder Vamos lá Torcida canta Tira do goleiro foi mais esperto que ele 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 Olha só que pancada! Picanudo! Dê, dê, dê a rascaeta! Para a explosão no Maraca! Explode Maracanã! Viste o Brunego não ter pra ninguém! Mandou o canudo de fora da área e o goleiro aceitou! A bola foi no meio do gol e ele aceitou! Picanudo! Ampliando ainda mais o placar! 4x1 no agregado! 4x2 no agregado! Que golaço! É de tirar o chapéu pra der a rascaeta! Olha só! Já lançou a bola pro Michel! Que facilidade que tem desse menino! Desse menino! Joga como se fosse um menino! Lá vai ele aí, ó! Pra cobrança! Mandou pra área! Quem sobe! Eu vi ali algum jogador do Flamengo e lançou pra fora! A torcida do Maraca infervesse o campo! É o Caldeirão! A torcida prometeu um inferno! No Maraca! Bom! Desarme agora! Vem saindo de jogo! Gabriel Barbosa! Lançou a bola! Lançou errado! Gabriel Barbosa tá vindo no meio de campo pra fazer o pivô distribuir a jogada! O que eu falei pra ele fazer! Agora ele se lança pro ataque! Não conseguimos achar ninguém! Forte Cristal! Lembrando que ele é um time perigoso! Estava de 2x0 na casa deles! Eles empataram e no finalzinho brilhou a estrela do Bruno Henrique! Agora sim, Gabrigol! De perna esquerda! Mandou pro gol! Esquece! Me esquece! Me esquece! Gabriel Barbosa consolidando aí! Quem sabe a nossa classificação para as quartas de final! Caiu na perna canhota dele, meu amigo! Não tem pra ninguém! Confira comigo a jogada! A zaga não acompanha! E ele manda o chutaço pro gol! Agora no agregado! 5x2! O Maraca é nosso! Aqui em casa quem manda é a gente! O Forte Cristal já tá sentindo o gol! Já começa a dar toque! Vai pra trás! E joga! Tentando jogar bola aérea! Vamos lá! Passa, Vitinho! Passa, Vitinho! É o Michael! Passou o Michael! Moleque doido! Vai mandar ali o chute! Mandou ali o chute! O goleiro pega! A bola sobra! O zagueiro! Agora nem vou fazer marcação e pressão, não! Agora eu vou deixar tranquilo! Vou deixar rolar a bola! Muito obrigado, galerinha! Episódio 4 rolando já! Daqui! Acabar este jogo aqui, nós já vamos saber! Quem se classificou! Qual vai ser nosso próximo adversário! Porque com este placar aqui, nós praticamente estamos nas quartas de final! Da Comembol Libertadores da América! Vamos lá! Juiz prometeu o jogo aí! Até 47 minutos! Flamengo quer mais! Vem trabalhando a bola! Vai acabar o primeiro tempo, galera! 2x0 pro Mengão! No pleno Maraca! Fim de papo! Fim de papo! O Flamengo abre uma margem muito boa! No primeiro jogo foi 3x2, apertado! E agora 2x0! Então nós já vamos aí pro segundo tempo! No agregado tá aí, ó! Tá aí no agregado na sua tela! 5x2 no agregado! Então vamos tá indo aí pro segundo tempo! Vamos logo matar esse jogo aí! Vamos descobrir quem passou nas outras chaves! E quem a gente vai enfrentar, beleza? A chance de enfrentar um brasileiro aí é muito grande! E os times brasileiros aí estão focando aí na Libertadores! Então não tem jogo fácil! Talvez esse desporte cristal seja o jogo mais fácil até o momento! Vamos lá! O Mengão tá aí! Ele não desiste! Jogando no Maraca é nóis! Olha só! Já viu o Michael passando! Agora é sua, Michael! Mandou a bomba, Michael! Pega o goleiro! Linda a defesa! Com esse agregado aí de 5x2, estamos praticamente nas quartas! Mas quem vamos enfrentar? Confira! Fica ligado aí, gente! Que acabar o jogo aqui eu já vou mostrar pra vocês! Já vai aparecer o chaveamento lá! O sorteio já das quartas de final! E daí a gente vai ver quem passou também nas outras chaves, né? Ficou curioso pra saber se o Palmeiras vai passar, se o São Paulo vai passar, se o Red Bull Bragantino vai passar! E daí só vai dar brasileiro, né? Aqui tem o River Plate, tem o Olímpia, tem os outros times aí também! Boca Júlia! Tem o Nacional! Vamos lá, torcida canta! Maraca é nosso! Saiu o Felipe Luiz, saiu bem! Tocou pra Bruno Henrique! Bruno Henrique já não quer muita correria, Bruno Henrique! Agora vai mais na habilidade! Tentou, olha aí! Zagueiro ficou com medo, mandou a bomba pra fora! Felipe Luiz cobra! Thiago Maia! Olha ele aí, Thiago Maia! Já vai distribuir a jogada! Distribuiu o William Arão! Botou na perna que é boa dele, chutou pro gol! Uuuu! A bola passa aqui, passa! Passou pertinho, hein? Quase que o William Arão faz mais um! Cê tá doido! Muito obrigado a todo mundo aí que tá chegando, é nóis! Oitavas de final, vambora! Tá olhando o placar aí, deve tá pensando, viu que foi fácil! Assiste aí! Quem tá chegando agora, depois que terminar o jogo, assiste aí o início do jogo! O jogo de ida, como foi difícil! Nossa falha grotesca de marcação, foi 3x2 lá! O jogo foi muito difícil, tivemos que nos superar! Aqui no Maracanã, todo time que vem jogar aqui, o time treme! Aí, ó! Ó o espaço se abrindo! Chegou o Michael! Esquece! Pode fechar o caixão! Pode terminar o jogo! E vamos para as quartas de final! No agregado, 6x2! Eu tava falando pra vocês, como vem jogar aqui no Maracanã, que estremece! O time da Sul-Americana não tá acostumado a jogar com o Flamengo aqui, até mesmo o time brasileiro! E quando vem jogar no Maracanã, que estremece! A torcida não para de cantar! Vamos lá! 67 minutos jogados! Aí vem trabalhando o time do Flamengo! Ainda quer mais! Passou para o Bono Henrique! Valsar na área! A bola fica na zaga! É escanteio! Dê a rascaeta! Peça fundamental no time! Passou na área! A bola vai sobrar! Sobrou! Inxael! Segura a bola! Vem a melhor oportunidade pra estar jogando! Ó o Isla! Invadiu na área! Lançou, tocou! Tocou mal! Agora é o contra-ataque deles! Não podemos falhar! Foi numa dessa e sei que nós tomamos gol! Primeiro jogo! Porta de cristal fechadinho agora! Tô tentando jogar no contra-ataque! Aí vem! Dê a rascaeta! Olha só! Dê a rascaeta! O que ele vai fazer? Tocou a bola! Tocou! Olha só! Girou! Tive a impressão ali de que o Bruno Henrique foi segurado! O Juiz não viu nada! O Valsar também não viu nada! Pegue o lance! Aí vem ele! Chegou muito bem o Lé Pereira atirando! Olha só! Ele se posiciona! Vai cobrar aí! Já tá muito difícil nessa altura do campeonato! Eles fazerem o gol! Fizeram o gol! Tá aí! Esse cara aí! É o capitão de hoje! Fez o gol! Mas no outro jogo foi o outro cara que fez o gol lá! Fez dois gols! Fizeram o gol de honra! Lindo gol por sinal! Lindo gol por sinal! Temos que admitir né? Subiu no meio de três ali! Conseguiu cabecear! No agregado agora tá 6x3! Com esse resultado! Com esse resultado! Ainda estamos avançando para as quartas de final! Mas quem vamos enfrentar! Vamos seguir aí no vídeo! Vai acabar o jogo aqui! Eu vou mostrar pra vocês como ficou lá! Quem se classificou! Beleza? Ao final do jogo nós vamos saber quem se classificou e quem nós vamos pegar nas quartas de final! Lembrando que o primeiro, segundo e terceiro episódio já está disponível! Foram as fases de grupo! Primeiro, segundo e terceiro episódio! Jogos de ida e volta! Então não foi fácil a gente se classificar! Não foi fácil o primeiro jogo na casa do Esporte Cristal! E estamos aí agora no Maracanã! Abrindo uma vantagem muito boa! No agregado tá 6x3! Mas não foi fácil não! Nossa zaga falhou! Tô dando um resumidão aqui de como foi! Pra quem tá chegando agora aí, muito obrigado! Vai acabar o jogo! E eu tô ansioso pra descobrir lá no sorteio quem que a gente vai pegar nas quartas! Tô ansioso pra descobrir quem passou! E quem nós vamos pegar nas quartas! Chegou de Arrascaeta com o Leão em campo! Jogando muito bem! Olha o lançamento pro Gabi! A zaga tira! Toca errado ali! Lá vem eles! Não desistem! Já fizeram o gol de honra! Não parar que a torcida não para de cantar! Just prometeu até 92! Dois minutos just prometeu! Vai acabar o jogo! Não sai tocando curtinho! Fim de papo! O Flamengo está classificado para as quartas de final! Mas a pergunta que fica! Quem nós vamos enfrentar? Vamos descobrir agora! Vamos tá dando uma olhadinha aqui! O que os comentaristas falaram sobre o Gabriel Barbosa? Provou o seu valor ao aproveitar a maioria das oportunidades que teve! Isso aí é análise dos comentaristas! Bruno Henrique! Nada a declarar! Michael! Fez seu papel pelo time e demonstrou coragem na frente do gol! Verdade! De Arrascaeta! Marcou o gol decisivo para a vitória! Léo Pereira! Ajudou o time dando uma assistência crucial! Vamos ver pro lado deles! Nicolas Mana! Mostrou como se faz um gol de cabeça com categoria! Verdade! Subiu no meio de três e fez o gol! Jorge Morel! Fez de tudo para marcar um gol! Uma bela demonstração! Isso aí! Se baseando na análise dos comentaristas que estão lá na cabine de transição! Vamos ir agora para o menu da Copa! Vamos ver agora, gente! Quem a gente vai enfrentar! Olha o chaveamento aí! Meu Deus do céu! Corinthians vai enfrentar o River Plate! Atlético Paranaense vai enfrentar o Atlético Mineiro! O Nacional que vem surpreendendo aí desde a fase de grupos! No episódio 1, 2 e 3 vocês vão ver! Vem surpreendendo aí e vai enfrentar o Racing! E o Flamengo vai fazer o choque contra o São Paulo num duelo brasileiro! O primeiro jogo vai ser em casa! Então tá aí o chaveamento das quartas de final! E esse aí vai ficar para o próximo episódio, né papai? Então não percam! Próximo episódio! Episódio 5! Vamos estar batendo de frente aí contra o São Paulo! Primeiro jogo no Maraca! Segundo jogo no Morumbi! Vai ser difícil! Vai! Será que vamos conseguir parar o Caleri? Será que vamos conseguir parar o Luciano? Será que o Flamengo vai dar bobeira? Vai falhar a marcação de novo? Não sei! Vamos saber tudo isso no próximo episódio! Fiquem ligados! Canal Leandro, Gameplay BR! Copa Libertadores da América é aqui! Forte abraço para vocês e até a próxima!